Pessoal, vamos falar sobre dois bugs que foram identificados no Linux, bugs bastante sérios, tá? Essa notícia foi sugerida por ScriptKid Baiano, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sou um grande fã do Linux, gosto muito do sistema operacional. Apesar do Windows ser o sistema operacional que eu uso para gerenciar minhas máquinas virtuais, no final das contas, muito do que eu faço acaba sendo em Linux mesmo, né? E sem dúvida alguma, é um sistema operacional que tem uma qualidade de segurança superior ao próprio Windows. Isso não quer dizer que de vez em quando não tem algumas falhas de segurança. Isso é inevitável, qualquer sistema em algum momento vai ter algum problema de segurança e é importante você ter mecanismos de verificar esse tipo de coisa e corrigir tais problemas, né? Bom, foram identificados dois problemas por uma empresa de segurança, Qualys, um erro no SystemD e um erro no kernel do próprio Linux, né? Então, a vulnerabilidade no kernel do Linux é bastante séria porque o invasor pode escalar privilégios. Eu vou dar uma olhada aqui no CVS dessas vulnerabilidades, lembrando que no momento que o CVS torna público desse jeito, é porque já tem correção. Então, se você usa Linux, a coisa mais importante de você fazer nesse momento é só manter atualizado o seu sistema. Tem a versão mais corrente do Linux e do SystemD, que é onde é o outro problema, né? A outra falha, uma é no Linux, no kernel do Linux, e a outra é no SystemD, que é um gerenciador de serviço muito usado lá no Linux, coisa e tal, para gerenciar tarefas no seu sistema. Ambos têm problemas, mas o problema mais sério é do kernel do Linux, então é importante você atualizar o seu Linux. Como esses CVS já se tornaram públicos, eles já estão, certamente já têm correção para isso, né? Vamos ver primeiro o do kernel do Linux, que é mais sério. O que ele fala aqui é que no arquivo secfilec, no Linux kernel, até essa versão aqui, não restringe alocações de buffer de forma correta, levando a um possível overflow de inteiros, um out of bounds write, ou seja, escrevendo fora do limite, fora da área de memória reservada, e com isso pode gerar, então, um buffer overflow, isso aqui é uma forma de buffer overflow, e então isso pode levar a acesso privilegiado, ou seja, o usuário pode usar um ataque dessa forma para conseguir executar algum código privilegiado. Se a gente for dar uma olhada lá no código do Linux, esse aqui é o arquivo que ele estava falando, o secfilec do fs, portanto esse é o arquivo que eles indicaram o problema. Para a gente identificar onde exatamente nesse arquivo havia o problema, a gente teria que achar justamente a situação que ele descreve aqui, em que tem um inteiro sendo confundido com um size-it. Na minha experiência, eu sei que na maior parte dos arquivos, você não vai encontrar simplesmente a confusão direta aqui, é muito difícil isso. Programadores, ainda mais num código maduro, como é o código do Linux, você não vai ter uma coisa direta achando aqui, ah, tem um inteiro aqui, int x igual a, sei lá, op ponto, que vai ser a variável que está em size-it, né? A gente sabe que é uma confusão de size-it com int, lembra, size-it é unsigned int com 16 bits, o inteiro tipicamente é 16 bits também, mas é com sinal, então você tem só a metade da capacidade, então não vai ter uma coisa clara desse tipo. O que vai ter é, na hora de chamar uma função, pode ser que um parâmetro passado seja de um tipo e é esperado de outro tipo, pode ser que a definição das estruturas, algum campo da estrutura que tenha esse tipo de coisa, seja de inteiro e esteja sendo confundido com size-it e coisa e tal. Então, o fato é que você pode ver que aqui, ao longo do arquivo, ele faz várias alocações de memória, várias funções para alocação de memória aqui, e em alguma delas, ele está fazendo esse tipo de coisa justamente de forma indevida. Aqui está certo, o size-it também. Aparentemente, outra coisa também, como eu peguei esse código hoje, pode ser que ele já esteja corrigido, faz sentido também. Enfim, então a correção é justamente essa, eles ajustaram esse parâmetro para não ter essa diferença entre inteiro e size-it, e com isso evitam essa alocação fora aqui da memória. O outro problema é no SystemD, eu não baixei o código do SystemD aqui, mas basicamente ele faz na BasicUnityName, ou seja, pelo nome dos arquivos, ele tem uma alocação de memória com um valor excessivo. Então ele usa um str-dupe, que é uma duplicação de string, com o tamanho do PathName, que pode ser controlado por um ataque, o que pode gerar um tamanho maior do que o esperado no final das contas. Então, mas repara que aqui é um erro menos crítico, o que ele pode gerar é um SystemCrash, ou seja, ele pode crashar o sistema, se, por exemplo, você botar um tamanho muito grande que ele não consiga alocar na memória. Mas no final das contas, o primeiro erro, o 33909, é bem mais sério, porque ele permite você escrever além da memória, escrever em memória que não está alocada, o que é um problema crítico de buffer overflow. Então, do ponto de vista de você, usuário de Linux, é só atualizar o seu Linux, não tem grandes segredos. Agora, como nós, desenvolvedores, evitamos esse tipo de problema? Isso é um problema de buffer overflow, e isso é um problema bastante sério que a gente encontra sempre que a gente desenvolve em C e C++. Tipicamente, é um problema dessas linguagens. Na prática, é muito raro você ter esse tipo de problema em outras linguagens de alto nível. Por exemplo, em Java, você não tem esse tipo de coisa, a não ser que você use JNI. JNI pode ter, sim, buffer overflow, mas tipicamente em Java você não tem, PHP você não tem. Na maior parte das linguagens de alto nível, você não tem problema de buffer overflow, porque a própria linguagem faz o controle daquela área, daquela área alocada. Então, no final das contas, esse tipo de problema é restrito a quem usa C e C++, mas tem um outro problema aqui que pode ser mais comum em outras linguagens também, que é a questão da tipagem, overflow de inteiros. Para quem não sabe, o inteiro, todo número que é guardado num programa, ele tem uma limitação, você reserva um espaço para guardar aquele número, o computador não tem como lidar com números infinitamente superiores, infinitamente grandes ou infinitamente pequenos, você tem uma limitação conforme o tipo do dado que você tem, e quando você confunde essas coisas, quando você dá uma designação de um tipo para outro, isso gera um problema. Nas linguagens mais modernas, por exemplo, em TypeScript, em várias outras linguagens mais modernas, você tem a checagem de tipo extensiva, ou seja, se você fizer o erro que houve aqui de designar um inteiro com sinal para um inteiro sem sinal, o próprio compilador já te avisa, ele já dá esse erro para você, você não pode colocar uma coisa na outra sem fazer uma avaliação antes, sem converter antes. Isso é uma coisa positiva para evitar esse tipo de problema. Mesmo como eu falei, não vai ser nunca direto aqui, mas você encontra, às vezes, na hora de atribuir um campo de uma estrutura, ou na hora de passar um parâmetro para uma função, você acaba passando esse tipo de coisa. Então, no final das contas, você tem justamente essa facilidade do próprio compilador te avisar quando tem essa duplicidade, quando tem essa ambiguidade no tipo. Não é o caso de C++, tipicamente no C, é bem aberto em termos de tipo, até porque, como você tem a questão de ponteiros, você pode ter ponteiros de tipos diferentes apontando para o mesmo lugar, é bem mais complexo você fazer esse tipo de controle. E muita gente pergunta, poxa, mas com todos esses problemas de segurança, por que tanta coisa ainda é escrita em C++? C++, e eu já respondi isso, eu falo sobre isso lá no livro, a questão toda é a questão da velocidade. Você tem uma velocidade muito maior de execução de código em C++, justamente porque ele não tem esses controles que são feitos nas outras linguagens de mais alto nível. E muita gente fala comigo assim, poxa, mas Rust tem esse tipo de controle sem perder velocidade? E eu falo, é impossível, não tem como. O Rust tem uma proposta bastante interessante para você evitar a buffer overflow, ou pelo menos uso indevido de endereços de memória, porque é justamente você ter a propriedade no ponteiro, então você não pode ter dois ponteiros apontando para o mesmo lugar, aquela memória é propriedade daquele ponteiro, isso facilita a checagem de memória, mas ainda assim isso abre mão para overflow de buffer. Então o Rust, para não ter buffer overflow, ele vai ter também checagem de bounds, então se ele tem checagem de bounds, ele tem menos otimização, não tem como escapar, ou é uma coisa ou é outra, não tem como fazer isso. Ou você tem uma linguagem que é muito mais segura, mas tem alguma perda na verificação justamente da segurança, ou você tem uma linguagem que é muito rápida, como C, C Sharp, Assembler, mas não tem essas verificações, então você corre o risco desse tipo de problema. Então, evidentemente, esse é o caso aqui no Linux, sistemas operacionais tipicamente são inscritos em C e C++, justamente porque a questão da performance é muito importante, mas acaba levando a este tipo de problema, que é cada vez mais um problema sério. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.